E alê, ravelhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? E novamente no jogo dos ônibus cobras, eu joguei esse jogo aqui no canal há muitos anos Quem lembra, comenta assim, eu lembro desse jogo, vamos ver quem é das antigas Começou aqui e vamos lá Novote, que eu ainda sou um micro ônibus vermelho Deixa eu só pegar passageiros E eu sou o azul Aê, e olha pessoal, vou entregar aqui nessa parte azul e eu vou crescer Cresci, haha Vou pegar aqui mais passageiros e eu quero crescer, porque eu estou pequeno, estou no tamanho inicial Ainda estou com um, um de tamanho, eu preciso ficar gigante com 9.999 metros A gente tem 5 minutos para tentar a maior pontuação que a gente conseguir, tá Novote? Tá bom Vamos lá Eita, vou entregar aqui, mais um Para, não, caí no rio Caiu no rio, eita, se tu cair no rio, tu volta desde o começo Zerou aqui, não acredito Olha, já está gigante Estou parecendo uma montanha russa Deixa eu entregar mais, vamos lá, vamos lá Ali, opa Uhul Evelhote, tu nem sabe Que? Eu tenho um míssel aqui, eu vou usar em ti Eu também tenho, haha Novote, se eu te ver, eu solto um míssel e tu vai explodir, haha Evelhote, mas eu estou menor, eu estou mais ágil Ah não, olha o meu tamanho, deu tanto trabalho para virar um ônibus cobra gigante Ali Aqui Errei Ai, me atacou? Não, errei Errou, opa Ih, não vou te... tu errou não, tu me acertou Sério? Uhum, acabou aqui que, ó, eu fiquei pela metade, diminui Nossa, ainda bem Eu pensei que tu tinha errado, mas quando eu olhei para trás O ônibus estava quebrado, mas tudo bem Vamos lá, preciso entregar mais passageiros e crescer Tu está com quanto? Eu estou com oito só Eu te passei, estou com vinte e nove Ah, o Novote já está gigante com vinte e nove metros Pera Entreguei mais Parece que o jogo virou, e corrida Eita Ai Não quer me atacar, Novote, não O Novote está tão rápido que ele está assim até... Ficando assim na velocidade da luz, sei lá Vou entregar mais aqui, vou crescer Te passei Eita, a gente tem que finalizar com a maior pontuação Eita Eita, Novote Tu empurrou no rio, velhote Tu bateu em mim, mas pelo menos eu não caí no rio Ufa Só vi um pedaço ali do Novote dançando, como assim? Nossa, zerou de novo, velhote, tu me empurrou Peguei uma armadura aqui, e se o Novote chegar, eu ataco ele, empurro ele no rio de novo Ah, é? Eu não vou deixar dessa vez Olha, o meu tamanho já está com 64 metros Eeeeeee Mas ficar gigante assim também não é muito bom não, porque eu posso te encontrar com facilidade Nossa, olha ali, eu estou vendo a cala do ônibus, está muito grande Você quebeu Ai, pulei Passei Passei, ufa Ainda bem que eu não caí no rio Deu tudo certo Eu passei por cima de ti, voando Cadê? Olha, eu também estou voando ali uma parte Eu vou chegar em 100, Novote Calma que eu estou chegando lá, estou com 50 100 metros, vamos lá, rumo aos 100 metros O ônibus vermelho de fogo vai vencer o ônibus vermelho de água Nossa, velhote, voando tipo assim uma serpente Olha, eu consegui aqui, ó O final do ônibus cobra, eu estou aqui Estou girando Ai, ai, ai Nossa, estou quase alcançando Nossa Ai, não vai terminar, pode, socorro Ai, ai, ai Calma, eu estou andando pelas paredes Vixe Anda Nossa Vou entregar Quebrou o Novote Tu me deixou assim, encurralado E eu perdi todas as minhas partes Haha, deu certo Nossa, tu está com 130 e poucos metros E eu estou com zero Vou ganhar Ah, lembrando que também Se a gente cair no rio Ou ficar preso A gente volta do início, né? É, eu espero que eu não exploda aqui Ah, é? Eu estou aqui com um míssil E o Novote está ali Vou jogar um míssil nele Pega! Ha! O que que tu fez? Nossa, tu explodiu aqui Na verdade, explodiu só uma parte Mas tu ainda continua Ainda gigante, né? É, vou ganhar Eita, falta um minuto Eu acho que não vai dar para recuperar não Poxa Eita, o Novote está todo ali bugado O que aconteceu? Está aqui Quase que tu bate em mim Ufa Consegui pular Ainda bem Vamos Ônibus cobra de fogo Você consegue Tu quebrou? Eu caí no rio Porque eu fui tentar desviar Não acredito Então estou na frente Estou com 12 metros Não pode Está parecendo assim Um peixe fora d'água Vamos lá Aqui, rápido Pega mais um Entreguei Ai, filho Sempre está no meu caminho Quase que tu ia me empurrando no rio Ainda bem que eu consegui escapar Ufa Vou entregar isso aqui Esse eu peguei mais Agora eu vou acelerar Pronto Vou entregar aqui mais passageiros Ó Está acabando 20 segundos Vixe Nossa, está difícil para eu te ganhar agora, hein? E eu estou com 34 metros Lá, 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 lá Olha E o Velhote tu me empurrou de novo, acredita? Sério? Foi sem querer então Porque eu estou aqui na frente Acho que foi minha cauda, viu? Nossa, todo lugar que eu passo O Velhote está passando E vai acabar agora Acabou Não Nossa, olha aqui Quem ganhou? Eu ganhei, né? Foi tu Aham Terminei com 58 metros Mas, no vote Tu chegou a 177 metros Tu ficou gigante, viu? Aham E pessoal Se vocês estão gostando desse jogo Do ônibus cobra Clica no like em dois segundos Vamos lá? Um Um Dois Dois Obrigado pelo seu like Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E passa no canal do Novote Que é Joga Novote E tem muitos vídeos legais Novamente Ônibus cobra de fogo Versus ônibus cobra de água E eu estou preparado Para derrotar o Novote Eu que vou vencer agora Já peguei aqui um monte de passageiros Deixa eu pegar aqui Peguei Agora eu vou entregar Eu que vou entregar primeiro Não Eu quero ganhar Ali Vou entregar, vou entregar Evolui Entreguei Vamos aqui Nossa Esse mapa é bom, né? É isso que eu ia falar Bem espaçoso Ainda bem Então não dá para a gente ficar gigante mesmo Tá, então vamos Ai, ai, ai Olha O ônibus cobra de água, sai Vamos lá Uhul Olha eu aí, gigante Ah, nem estou gigante Estou pequenininho ainda É melhor que o teu tamanho está 1 Por que será? Eu não sei Ah, soltou um míssil Não, eu usei tipo uma pá, sabe? Ah, aquela pá serve para quebrar A parte do ônibus, é? É Então Pega isso Ai Nossa Eu te empurrei na água Eu perdi Bora Ainda estou aqui Ainda bem Vamos lá, vamos lá Meu plano não deu certo Preciso entregar mais passageiros Que eu estou com 4 metros Pronto Nossa, o meu ônibus só cabe 5 passageiros Por enquanto Olha o meu tamanho Já está com 12 metros Estou gigante O que é que isso não vai estar igual o peixe fora d'água ali Toma Não, solta não, por favor Eu errei o míssil Olha, mas eu já estou gigante Estou meio maluco aqui Mas preciso entregar passageiro Vou entregar aqui, ó Cresce Isso Ai Não pode Eita Nossa Tomei Pronto Mas pelo menos eu ainda estou aqui Passei por debaixo da estátua Ok Vamos Dobrar aqui à esquerda Para entregar Entreguei Aê Já estou gigante Olha o meu tamanho Esse aqui é meu Não adianta Passei Tá, mas eu vou entregar esse velhote Não adianta Eu estou mais rápido Ah não Nossa, você está muito rápido mesmo Você está na velocidade da luz Entreguei Estou quase te alcançando Aê Agora eu vou entregar esse bem daqui E vou ficar gigante Olha o meu tamanho Uou Nossa, tu pegou Que eu ia pegar Eu estou gigante Velhote Cuidado com o míssil A gente nem tem noção Do tamanho que a gente está Depois quando a gente olha assim De trás Que parece, né Aham Ai, pronto Deixa eu voar Ai, ai, ai Socorro Eu não vou voar muito não Porque sempre eu caio no rio Pronto, estou aqui Nossa Eu tenho que me movimentar Se eu ficar preso eu perco Consegui Pronto, entreguei mais um Melhor eu te passei Saca quantos metros? 109 Eita Estou só com 89 Vamos entregar mais Aê Vou te ganhar Entreguei Olha o meu avô Ali o ônibus Cobra de água Passando aqui do meu lado Pulei Deixa eu dobrar aqui com cuidado Que o velhote está passando aqui Nossa, ainda tem 1 minuto e 55 Dá para virar Tomara que eu não exploda Olha ali Eu estou ali Passei por baixo de mim Opa Eu estou gigante Daqui a pouco Esses ônibus aqui Vão dominar essa cidade Eu tenho que voar Para sair aqui Vou entregar mais um passageiro Lá, 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 lá E vai ficar gigante Eu nem consigo entregar Que está uma loucura aqui Velhote Estou gigante Olha o meu tamanho O que foi? Eu estou me vendo aqui Para onde eu olho Tem pedaço de mim aqui Do ônibus cobra de fogo Pela cidade no vote Tu está achando Que está muito gigante Tu não quer diminuir de tamanho? Não, não, não Está bom assim Não quero Pronto Tu usou um míssil em mim? Não usei aquela pá Pera aí Como assim? Tem metade em mim Ah tá, a outra parte vai juntar Juntou Uhul Sério? Eu acho que essa pá Só quebra uma parte no meio Entendeu? Ah, entendi Então bora Olha teu novote aqui O novote ele está todo bagunçado Não entendi nada Eu estou com duzentos e poucos tamanhos Nossa, é verdade Tu está gigante Ai, não posso cair no rio De ganhar Ai, voa Consegui escapar do rio Que sorte Nossa Os dois estão gigantes, hein Novote Pois é Mas eu não posso tocar em mim Nem ficar preso Ai Pronto Consegui escapar Aê Nossa Olha isso, galera Que imagem legal Novote Caiu no rio Nossa Eu te empurrei Tu caiu sozinho Que eu vi Novote Você fala que eu empurrei ele Mas ele cai sozinho, né? Porque eu bato assim Na tua parte, né? Do teu ônibus Eu já estou com duzentos e trinta e três Faltam dez segundos E eu estou com zero Eu vou ganhar De novo Cinco Quatro Novote Não é possível Ganhei O Novote assim Quando está pequeno Parece um peixe fora d'água Ele sai balançando assim E não dá nem para entender Mas ok Está dois a zero Novote Será que não vai vencer nenhuma rodada? Não vou vencer A próxima eu venço Bora agora para o próximo mapa Aê Agora vai para mais uma rodada O Novote passou na frente Está achando o que? Que vai me vencer? Estou achando Vou pegar ali Já vou entregar esses passageiros Eita Eu queria entregar Só que some, né? Quando tu entrega Ó Vou entregar aqui E pronto Eita Essa cidade aqui é grande Eu nem lembrava desse mapa Esse mapa Esse mapa eu acho que é difícil Velhote É Tem um monte de coisa Para a gente bater, né? E tem um lugar sem saída aqui Tem que voltar Pronto Eu não consigo entregar Nenhum passageiro ainda Nossa Ainda estou em micro-ônibus Agora Vou entregar Aê Sério Vou entregar aqui Velocidade máxima Vai ônibus Cobra de fogo Você vence Nossa Olha o meu tamanho Cadê? Eu nem te vi ainda Está 12 já? 12 metros Ó Cai lá embaixo Vixe Novote aqui Se cair lá embaixo Acho que perde, viu? Não Mas aqui Consegui cair Estou continuando Mas acho que tem uma parte Que se cair Perde É no canto Ainda bem que eu não caí lá Cadê? Essa seta está dizendo Para ir para um lugar É para cá Pronto É porque pode estar No andar de cima, sabe? Ah, é verdade Olha o Novote Oi, Novote Tchau Nossa, ia subir aí Vai entregar Se tu vier aqui Eu te atrapalho Eu estou com um item aqui Por favor, não use mim Eu só quero ser um ônibus Cobra gigante Vamos subir Está difícil demais Onde que é para entregar aqui? Ah, é aqui Achei Tu viu que tem uma pista Que ela não tem borda Assim é fácil cair Aham Entreguei Cresci Já estou com 4 metros Ai Eu estou com 12 Estou na frente Nossa, eu caí No além Sério? Ótima notícia Poxa, voltei do nada Agora como micro-ônibus Acho que dessa vez Novoi tu vai ganhar, viu? Eu espero que isso aconteça Vamos De novo Mais passageiros Precisa entregar Onde? Aqui embaixo Cadê? Onde é que é para entregar? Espero que tu não entregue primeiro É muito difícil É lá embaixo Ah, não é ali Acabei de achar Ah, achei também Espero que eu chegue primeiro Ah, poxa Tu vai chegar primeiro Nossa, o novoi está gigante Aqui, dobrando Para onde que é? É muito difícil Ah, sim, achei Era para o outro lado Achou? Achei Tchau, velhote Vou pegar Então tu vai entregar E vai aparecer outro lugar Para eu entregar Vou subir aqui, ó Aqui Tu não achou ainda? Eu perdi Peraí Tu voltou do zero? Não Eu perdi o lugar para entregar Ah, tá Eu acho que é por aqui, então Nossa, tu acredita que ainda estou com zero Ainda sou um micro-ônibus Eu não vou crescer dessa vez Acabei de achar, velho Eu te vou entregar agora Eu também acabei de achar Só que tu vai entregar primeiro que eu acho Quer ver? Estou com 46 Já? Ali Pertinho de mim Aê Vixe Não Ônibus, maluco Para Parou Ufa Agora sim Estou chegando a 100 Nossa, tu acredita que eu não consigo entregar quase nada Vixe, está muito difícil Não, não é possível, galera Tem que pular aqui Pelo menos ainda tem 1 minuto e 55 Dá tempo Aqui entreguei mais um Nossa Eu não entreguei nada Aqui está dizendo que é lá para cima Então eu vou ter que subir Eu vou ter que voar um pouquinho aqui Ah, tem uma rampa aqui Boa Aê Bora Micro-ônibus Você Vai conseguir Ainda bem que aqui não tem rio para cair, né? É Mas eu vou conseguir entregar Entreguei Finalmente Nossa Achei que eu não ia conseguir nunca Saiu do 1? Aham Quer dizer, agora que eu cheguei no 1 Estava no 0 Oi, Novati 221 Ai Ai Tu me empurrou Tu me empurrou Vixe Caiu no além Ah, melhor Tu já perdeu de novo Nossa Eu caí no além duas vezes já Ali Tem um negócio para entregar Mas é lá em cima Como é que eu vou chegar lá? Ah, por aqui Eu entreguei já E estou te vendo ali Oiê Eu preciso buscar passageiro Eu preciso buscar passageiro Não sei aonde Ah, tem um bico aqui Cai certinho Vamos lá Entreguei Oba Estou com um de tamanho só Agora Vamos Cai aqui Diz que é para cá É lá em cima Nossa Que cidade complicada é essa Já entreguei Estou com 153 Ah, vou entregar aqui Aê Quanto? 4 Pelo menos isso Não vou terminar com 0 Vamos lá Onde mais? Nossa Olha aqui Eu não vou estar gigante Estou vendo a cauda E está caindo lá de cima Que é isso Engraçado Esse mapa aqui é bom Porque ele é grande Aí eu nem me encontrei ainda Sabe? E vai acabar 15 segundos Será que eu não vou conseguir entregar Nem esse aqui? Acho que é lá em cima Ah, finalmente eu vou vencer Não Poxa Essa última aqui Eu mandei muito mal O que aconteceu? 5 4 3 2 1 Acabou Puxa Olha aí Só com 4 Pessoal, essa última rodada Eu mandei muito mal Mas o Novote venceu Parabéns, Novote Viu? Aê Finalmente Aham E eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça do like Se inscreva no canal Ative o sininho Tchau Novote Tchau 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 Tchau